Por fora vai tentar na primeira colocação, Mr. Fly por dentro e Hiderol por fora, Mr. Fly brigador, tem cabeça, avança, Hiderol por fora, cabeça com cabeça, Hiderol avança por fora, Mr. Fly por dentro, Hiderol por fora, cabeça, cabeça, cruza a faixa final, entre Mr. Fly por dentro e Hiderol por fora, depois Nimitz, Energia Elite, Arquimedes, Steinberg, Jimmeral, Dr. Vicente Delamarte, o resultado do primeiro páreo.